Se é algum problema, aqui você tem um quartel inteiro pra te apoiar. Os bombeiros são uma família. Honra! Honra! Eu vou provar pra mim mesmo que eu posso salvar vidas. Valor! Valor! Você tá correndo um grande risco. Isso não me importa. Sacrifício! Sacrifício! Cinco são os bombeiros. Convivem todos os dias com a morte. Sou bombeiro. E aqui está minha família. Meu amor? Acontece. 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 Tchau, tchau.